Top 4 suplementos para aumentar a tua energia de uma forma muito importante. Se você está se sentindo cansado, fadigado, acorda cansado, dorme cansado, eu vou te explicar quais são esses suplementos. Meu nome é Amanda Alcântara, eu sou médica, estou com medicina do esporte e emagrecimento e segue aqui o meu canal para mais dicas como essa. Primeiro suplemento, o ashwagandha. Ashwagandha é um adaptógeno muito interessante que pode ser utilizado principalmente se você está passando por momentos de estresse físico, emocional, muita tensão, que o teu corpo precisa de um auxílio para poder lidar com essa produção de energia que está deficiente. Segundo suplemento, coenzima Q10. Coenzima Q10 é maravilhoso para tratar as mitocôndrias. As mitocôndrias são as nossas usinas, então nós produzimos energia por causa das mitocôndrias. A coenzima Q10, ela auxilia as mitocôndrias, vai fazer com que tu consiga utilizar a comida que você come e transformar em energia. Terceiro, rhodiola rosa. Rhodiola rosa é excelente para diminuir tensão, melhorar a fadiga. Ela estimula a produção de dopamina. Então, muito interessante. Quarto suplemento, Guaraná. Guaraná tem uma quantidade de cafeína que pode ser interessante, que é liberada ao longo do teu dia para que você possa melhorar tanto em relação a questões de cansaço mental quanto cansaço físico. Guaraná também possui outras propriedades que vão aumentar a tua adrenalina, tua noradrenalina. E aí eu te pergunto, se tu me fosse dar uma nota de 0 a 10, 0 é sem energia e 10 é com muita energia, como é que você está se sentindo hoje? E aí eu te pergunto, se tu me fosse dar uma nota de cansaço mental. E aí eu te pergunto, se tu me fosse dar uma nota de cansaço mental. E aí eu te pergunto, se tu me fosse dar uma nota de cansaço mental.